Olá meu povo, tudo bem? Alô, alô você? Caminhando por Xanxerê Algumas situações que a gente sempre gosta de mostrar, gosta de valorizar É a nossa cidade, né? Bom, a gente tá aqui, ó o Trinity tá aqui Já vamos conversar com o Trinity, tudo bom, Trinity? Boa tarde, Paulo, tudo bem? Dia bonito de sol, hein, meu amigo? Tudo bem, legal, bem legal Bom, gente, como a gente falou aqui anteriormente Essa quadra aqui, pegando lá do 1,99 Passando aqui pelo Chaveiro, Morena Flor E também aqui é... Atrativo e modas de estilo Atrativo, o pessoal aqui vai mudar, né? Vai mudar e a gente vai conversar com esse pessoal Sempre daquela ideia, né, Trinity? Sim, que a gente fala de valorizar As empresas de Xanxerê, com certeza Valorizar as empresas de Xanxerê, né? Então, aquelas... As pessoas que pedem pra nós, ó Vem aqui, nos visite, nos informe Pra onde vai a empresa, né? A gente gosta de divulgar porque isso é uma coisa Natural nosso, bom E a gente, assim, o pessoal gosta, o pessoal assiste E a gente fica feliz com isso, né, Trinity? Verdade, então é um dia bonito, ó, dá uma filmada aqui Conhece a Cadchan? Nossa parceira aqui, a Cadchan Cadchan ali foi na parceira Esse shopping center também é antigo Quantos anos atrás que tem? Ah, deve... Mais de vinte Mais de vinte Mais de vinte Bacana, vamos falar aqui com a... Isso A gerente, né? É, a proprietária Porque é todo esse aglomerado Começa desde a geração ali, né? É, não, não, não na geração Não, não na geração Bem antes do I-99 Acho que há seis, há seis lojas É, tem a loja da Galas ali, ao vivo E aqui tudo, acho que... A gente não sabe bem certo o que vai acontecer, né? Mas o pessoal vai destruir pra construir alguma coisa Tudo bem? Tudo bem? Como é que está a senhora? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus Quanto tempo tem o nome da loja? Na loja, nós aqui nesse endereço A gente está há quase dois anos Ah, dois anos Aqui nesse endereço É a Jennifer? Jennifer Lembra daquela música? O nome dela é Jennifer Isso Ele conhece e dança bem Ele sabe das histórias Que bacana, atrativa, hein? Atrativa É uma loja, só enxerência Isso mesmo, está aqui Ó, a loja, bonita a loja dela Ela, eu vi que ela era É um segmento pra quem... Mais esportivo também, ou não? É, tem, acho que tem camisa Nós trabalhamos com a linha Fitness O nosso forte ropa feminina Fitness Ah, Fitness E a linha Compte Que é a linha mais confortável Os conjuntos de moletons Ah, o pessoal da academia Olha que momento Nosso preço maravilhoso Tá, e aí vocês vão pra onde? Daí agora? Agora a gente vai a partir de semana que vem, né? Ah, já vai começar logo semana que vem já? Sim, semana que vem a gente já vai ali pro Brasão Pro estacionamento do supermercado Brasão Sim, muito legal Ponto bom, tem estacionamento, né? Isso, isso, legal E aqui a gente vai sair aqueles homens demolir, né? Então a gente teve que sair, né? Sem dúvida nenhuma E lá, lá vai se bom também Toda mudança, ela causa uma estranheza no começo, né? A gente fica um pouco apreensivo Porém, toda mudança é bem-vinda, né? E aí o lugar é legal, legal Também tem um pessoal bem dez ali Que a gente tá sempre junto A gente já viu ali Tem umas empresas que participam com vocês Claro A gente acompanha vocês, né? A gente viu que tem umas empresas ali Que participam bastante com vocês Legal, legal mesmo Parabéns, olha Então tá É ative, né? Atrative 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 tá Muito bacana, né? Uma lojinha legal Uma loja legal aqui E olha o que eu falo pra você Que a gente fez Temos aí há 60 dias, né, Paulo? Isso Fazendo empresas Empresariais, visitando o comércio E às vezes, Jennifer As pessoas vão lá pra Chapecó Comprar coisas, né? Que tem no nosso comércio E de repente com preço até melhor E a gente sempre tá valorizando Então o que a gente diz pras pessoas Vamos valorizar a Chaixerê E o intuito do nosso canal É mostrar que realmente Não perdemos pra Chapecó E pra nenhuma cidade grande É isso, é verdade No caso da tua loja, ó Que tu vende foto Capital, tem, né? O nosso diferencial É o nosso preço Que ele é muito bom Qualidade A gente só trabalha, por exemplo Com costura dupla Com elástico largo Esse tecido não fica transparente Sabe? Que a mulherada na academia Vai fazer um agachamento Não pode ficar transparente, né? Ah, tem essa Então a gente trabalha Com essa linha também, né? E realmente tem Às vezes tem pessoas Que ainda não nos conhecem Então a partir de hoje Vão estar Conhecendo mais, né? A Chapecó, que vão estar Embaixo do brazão O brazão, o brazão Bacana, um bom local Já temos parceiros lá Uma demanda bacana E pelo lado bom, né? Porque eu senti um ponto bom Mas os clientes vão junto, né? Eu também acho Não importa o local O que importa é o bom atendimento, né? Isso Suas considerações finais Felicidade pela nova casa Que vai ter lá, tá? Muito obrigada, Paulo Obrigada até vocês Por vindo Por terem nos atendido, né? Vindo até nós Porque o canal de vocês É muito bom Vocês fazem informação Excelente Que nem vocês falaram, né? Ajudar o pequeno também, né? Isso E principalmente Vai ser feliz, sim Tenho certeza absoluta Obrigada, Paulo Beleza, vamos sair Muito bonito a você Que conhecisa As coisas esportivas, né, Paulo? Atrativo ali Em Xerxerê É bacana Vamos ver os nossos anunciantes antes aí E aqui também tem outra É a Rose Vamos falar com a Rose Depois que é a palmetária da Morena Flor Vamos falar com a Morena Flor Ó, atenção Em breve estaremos em Novidereço O Antônio Vitorino Jordani Em frente ao Basoto O Basoto nosso patrocínio aí Estão em casa lá, filha É isso aí Estão em casa, Rose lá Isso Essa menina simpática Simpática, querida Muito, muito Bom Como a gente estava conversando aqui O pessoal da Atrativo também Tu também vai ter que ser deslocado Esse ambiente E nós estamos fazendo esse tipo de resgate Porque Queira ou não A gente Aplica A gente gosta muito das pequenas empresas Né? E de empreendedoras Que nem vocês são Divulgando o belo trabalho de vocês E vocês então vão ali Na Antônio Vitorino Jordani Na frente do Basoto Né? Acho que é do lado ali do A gente já filmou? É, a gente já filmou Filmei Aqui vai ter uma loja Do lado do cabeleireiro Do lado do cabeleireiro Isso mesmo Do lado do cabeleireiro Isso E aí, vai vão quanto? Já tem ideia mais ou menos? Então, a gente já está hoje Na reta final Às seis horas A gente já vai começar a levar E aí amanhã Sábado, domingo A gente vai montar Para ver se inauguramos Vamos divulgar a data Vamos reinaugurar Vamos divulgar a data Ainda a gente não sabe bem que dia O que é, Trinj? O que tu achou disso? Olha que legal, Trinj Bem fofinha Olha aí, olha que 10 Um jeans bem macio Depois que eu estava discutindo Com os empresários, né? Com mim, com os empresários Com o nosso canal Estava discutindo com a tua amiga aqui A respeito que às vezes As pessoas vão daqui Com a Chapecó Outras cidades maiores Pensando que tem coisas de qualidade Como nesse caso Que é uma roupa de shopping E vão lá O mesmo preço E de repente aqui é mais barato Mais qualidade Isso, eu acho que tem que valorizar a nossa cidade Comprar aquilo que tem aqui Para ajudar a cidade Que bonito esse Esse é masculino ou feminino? É feminino A gente só trabalha Para mim eu usaria Boa, Trinj, você Ficou charmoso com essa gola Olha só Podia ser um pink Não, não, não fez que ele leva embora tudo Não fala nada que ele leva embora tudo Quanto tempo está a loja aqui? Quatro anos Quatro anos E agora que a gente passou por uma pandemia Sobrevivemos à pandemia, né? Então agora E eles resolveram construir aqui Então pediram para a gente sair Mas assim Eu acredito que lá vai ser um A loja vai ficar bem Mais ampla Vai ficar uma loja bem Um espaço bem maior A gente vai fazer de tudo Para atender as nossas clientes De forma como vocês sempre atenderam Isso É um espaço maior Um conforto melhor para nossos clientes Vai ter um cantinho do café Vai ter Morena Flor é uma franquia ou não? Não É uma loja minha e minha irmã Nós somos duas irmãs A Cláudia e a Rose A Cláudia trabalha no SAMU Trabalha na Doctor Então eu que cuido da loja Tá certo E a Xanguense? A Xanguense daqui É Sim Nós somos Branda Lízia de sobrenome Branda Lízia? Conhecida a família Que bacana Nossas considerações finais É isso Parabéns Parabéns Também que continuou empreendedor A gente vai divulgar no Face No Insta A data da reinauguração E contamos com todas as nossas clientes Quem quiser visitar Tomar um cafezinho conosco Conhecer as novidades Esperamos todas lá Tá bom Obrigado hein querida Parabéns por continuar trabalhando nessa área E empreendedor O importante é isso Isso também Queria agradecer mesmo o pessoal E a gente tá aí né Mostrando as lojas O pessoal vai sair daqui né Aqui tá o chaveiro O chaveiro também vai sair tá O chaveiro vai ir pra aqui Aqui no fundo Aqui na Passos Maia Tá Depois a gente vai mostrar o chaveiro Também a gente já falou com ele Aí vivo eu não sei pra onde vai tá Então esse pessoal tá saindo tudo aqui Acho super importante Bacana né Estão até felizes né Trocaram de lugar Conseguiram lugares Que é importante né Paulo Eu acho que o lugar E o chanxiai tá de parabéns Aqui tem de coisas abrindo né Isso é bom É ótimo né E os nossos amigos Que ajudam o nosso canal Vamos virar pra cá um pouquinho Mostrar aqui o nosso prédio bonito Olha aquilo lá o tamanho Eles vão tirar Sabia Daqui o dia Acho que semana que vem Vão dar um lugar é Não Não Vão tirar o guindasta E lá mais uma loja Uma loja nova Mais uma que vai abrir O pessoal tá abrindo aí Eu fico feliz Um abraço pessoal Exclusiva Segurança Biber Restaurante Emeganete Internet Lítio Informática Alto Xanchirei Emporio do Pão Loureson Incorporação de Imóveis Cementes Cereais Vurto Luz Padoca do Mano Contigo CRV Mecânica Automotiva Vereador Rogério de Oliveira Cicobi Cadmoc Centro Hotel Comissão 2M do Brasil Vereador Dentinho Betaluic Serviços Teralagor de Planagem Tiversa Moda Íntima Milho Verde Vidros Labela Cortinas e Tecidos E aí de Decorações e Lúces Que até tá dando um trato ali No nosso estúdio E o basou dos suprimentos industriais Um abraço pessoal aí Tudo que você quiser E suprimentos industriais Esse senhor aqui também vai Vai sair o nosso amigo Chaveiro Vamos ver se ele fala Não, não Daqui uns dias a gente vai fazer lá na Chaveiro Daqui uns dias a gente vai fazer lá com você também Vamos fazer Quantos anos aqui já, amigo? 32 anos 32 anos? Só 32 Mas então o senhor é do tempo do cinema 32, é uma história É uma história 32 anos, quase uma vida inteira Tá triste, meu amigo? Não, é normal A vida é assim mesmo A gente não é proprietário Isso é coisa que acontece Tá bom Não quero estragar Não quero estragar Porque daqui uns dias eu quero conversar com ele lá Vamos embora aqui, trinta Tem isso que funciona Vamos embora Trinta Tem uma história de vida, hein? Ele tem 32 anos O que eu quero mostrar aqui Nós temos caminhada para o Xancherê Aqui no Banco do Brasil Vamos ver se nós vemos a nossa amiga Como é que está A Galas A Galas A Galas é a nossa recorde em likes É isso A menina que mais deu likes É A menina que mais conseguiu likes Do canal de Paulo No nariz de mil Sabe quem foi? Ela Essa menina É Será por que? Oh, oh, está se arrumando Ah, a pergunta que não quer calar Será por que a senhora ficou tão famosa? Tem nada mesmo para o Bolsonaro Porque a gente fala em política Tem gente dando pau no governo E é só pelo contrário Acho que eu sou bonita É Filma mais de cima Para ela parecer mais magra Esse cabelo Olha que bonito Está bonito Está bonito esse cabelo Está bonito esse cabelo, hein? O cara está de paga bem, gente É Começou E aí? Começou a vender Graças a Deus Vendeu bastante Gente Mas você não pode chegar de surpresa Vamos dar alguma coisa de presente aí Para uma mulher Vamos Bora lá Vamos dar alguma coisa de presente Para uma mulher aí Quem escrever aí Doce Biju Doce Biju Escreve Doce Biju aí Que tu ganha um presente da galas Assim Ela vai pegar aí, tá? Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa não Vou escolher Vou escolher bem Vou escolher bem Escolhe bem Escolhe bem Doce Biju está dando um presente Para você agora Pegamos ela Meu, como tu ficou charmoso, cara Será que eu fiquei no Spider-Man? Ficou charmoso, hein? Duda Duda Ita Bergamin Já ganhou Pelo amor Aqui, ó Um brinquinho folhado a ouro Olha ali, ó Duda Pode vir aqui na Fenda do Bom Brasil, ó Fenda do Bom Brasil, tá? Pode vir aí, ó Duda Ita Bergamin A promoção continua, galera Até quando? Continua Gente, só assim, ó Eu vou viajar amanhã Eu já tinha Eu ganhei uma viagem, né, gente? Então eu vou viajar amanhã Mas dia 4 Dia 4 eu estou de volta, tá? Então, então, então Vou levar lá no meu escritório Não, diz pra ela vir aqui Que ela já comprou alguma coisinha Eu vou te ver Até as 6 eu estou aqui Então só amanhã Até quinta-feira Que daí é feriado Quinta-feira que vem Vai estar fechado Mas sexta-feira Mas quando você viaja? Estou de volta Amanhã Amanhã, amanhã Se despedir Vai vir já, né? Não fiquem com saudade Já já Estou voltando Vai visitar o namorado Vai visitar o namorado Vai visitar o namorado Não é nada Tu é muito simpático Ai, ai, ai Duda Vem buscar então Mostra aí Vem buscar, tu ganhou o brinco, ó Tá? Vem aqui, Duda Vem buscar o brinco Beleza, trinta Obrigado, Carlos Você é uma simpatia Mota simpatia Vem, eu assim São creio Vem, eu assim São creio Vem, eu assim Pra nós Um abraço Um abraço Chega, né? Um abraço, meu E vamos lá Lembrando que sábado Estamos pelas ruas da cidade Muito presente